Esse é o poder de Toma! Não é preciso palavras para lutar! Use os truques covardes que quiser! Vamos! Round 1! Lutem! Não pode encostar em mim! Isso já basta para você! Lento demais! É agora! Algenamento do Cisne! Desajeitado! Desajeitado! Isso já basta para você! Opa! Está vendo? Você é capaz de aguentar os inimigos do mundo? Não pode encostar em mim. Isso é tudo que você esquece. Lendo demais? Lendo demais? Lendo demais! Lendo demais! Pound 2! Lutem! Lendo demais! 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 Não pode encostar em mim! Sinta o agastroço! Isso é tudo que você sabe! Não pode encostar em mim! 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 Não bate! Esquinta ajeitado! Lento demais! Esquinta ajeitado! Lento demais! Toma isso! Por que demora? Lento demais! Locage! Vencedor! Eu imaturo, imaturo!